Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje nós vamos continuar o nosso curso de reta final, Direito Eleitoral em Questões. O nosso curso ao todo, se você observar, são 900 questões de Direito Eleitoral para você treinar. Essa é a nossa aula 10 do reta final. Então nós temos aulas gravadas pré-edital e pós-edital. Nessa reta final de hoje, na aula 10, nós vamos resolver questões sobre crimes eleitorais. Um assunto que ele está previsto para o cargo de AJJ, analista judiciário, área judiciária. Então eu selecionei aqui para nós hoje 15 questões para a gente poder resolver. Se você ainda não adquiriu o curso, vai ter acesso a um pedacinho desta aula. Mas se é nosso aluno, tem acesso a esta, as que já foram gravadas e as futuras. Se você não me segue no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral. Lá a gente compartilha diariamente informações úteis, relevantes sobre Direito Eleitoral. Tá bom? Bora então para a nossa primeira questão da aula de hoje. Então vamos lá para a primeira questão selecionada. Vejam só. A comprovação de fraude na cota de gênero, apesar de não ser aqui, pessoal, uma questão de crime eleitoral propriamente dito, eu trouxe essa questão porque eu vejo que é um assunto que será importante para a prova. Então eu inseri essa questão aqui porque é um assunto que eu quero conversar com vocês, porque nós tivemos uma súmula recente do TSE, a súmula de número 73, que trata sobre a fraude e a cota de gênero e as consequências em relação à fraude e a cota de gênero. Então bora lá? A comprovação de fraude na cota de gênero terá como consequência eleitoral a cassação de diplomas Então a cassação de diplomas ou mandatos, não apenas das candidaturas fictícias, mas de todos os candidatos vinculados a elas, seguida de retotalização dos resultados. Bom, então nós temos que lembrar que a fraude e a cota de gênero é um mal que assola as candidaturas no Brasil principalmente porque prejudica as candidaturas femininas. Então traz aí uma falsa observação, uma falsa percepção da realidade em relação às candidaturas, porque a gente sabe que hoje nós precisamos de preencher uma cota de gênero que é pequena, mas deve ser preenchida, que é no mínimo 30% de candidaturas para cada gênero Claro que nós estamos aqui focando nas candidaturas femininas, que é um objetivo de aumentar o número de candidaturas femininas Então há uma certa conduta dos partidos políticos de tentar preencher esse percentual com candidaturas fictícias Às vezes nem mesmo a cidadã sabe que é candidata e não movimenta recursos de campanha beneficiando essa candidata não promove atos de propaganda eleitoral, às vezes ela nem sabe que é candidata Assina ali um documento autorizando a candidatura, mas nem sabe que aquilo é um documento autorizando candidatura Por conta dessa conduta que tem a cada dia aumentado no país, o TSE aprova uma nova súmula, que é a súmula de número 73 E essa súmula, ela prevê o seguinte, ela é grande comparada às outras súmulas A fraude e a cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas nos termos do artigo 10, parágrafo 3º da lei das eleições Configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos Quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir Quais são? Votação zerada ou inexpressiva 2. Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante 3. Ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção de candidaturas de terceiros O que que o reconhecimento, a fraude e a cota de gênero vai acarretar? Caçação do demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados independentemente da prova de participação, ciência ou anuência deles Então veja, nós temos aqui a cassação dos diplomas dos candidatos vinculados àquele DRAP de todo mundo independentemente se está sabendo ou não que houve essa fraude se participou ou não, se concordou ou não Ineligibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta nas hipóteses de AIG, da ação de investigação judicial eleitoral C. Nulidade dos votos obtidos pelo partido com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário nos moldes do artigo 222 do código eleitoral inclusive para fins de aplicação do artigo 224 do código eleitoral Então, veja, quando a questão traz para nós a informação de cassação de diplomas ou mandatos não apenas daqueles, não apenas das candidaturas fictícias mas de todos os candidatos vinculados a elas seguida de retotalização dos resultados A questão está totalmente de acordo com a jurisprudência e com a recente súmula do TSE número 73 Por isso, preciso que vocês assinalem aí como questão número 1 correta, tá bom? Ok? Podemos avançar para a próxima questão Número 2 Essa questão também, Banca Sebrasp, Tribunal de Justiça do Maranhão em 2022 Olha só Admite-se a tentativa no delito de corrupção eleitoral Primeiramente, para a gente saber Que crime que é esse de corrupção eleitoral? É o crime do artigo, vou anotar aqui para vocês 299 do código eleitoral Então, o artigo 299 do código eleitoral é o crime de corrupção eleitoral E esse crime de corrupção eleitoral ele aglutina nele mesmo tanto a corrupção eleitoral ativa quanto a corrupção eleitoral passiva E esse crime de corrupção eleitoral ele é classificado dentro das classificações dos crimes eleitorais como crime formal Crime formal Por se tratar de um crime formal ele será consumado com a mera prática do ato da conduta independentemente se haverá resultado independentemente do resultado naturalístico Por isso nós temos aqui a classificação do crime de corrupção eleitoral como crime formal E já há determinações, pessoal que os crimes formais e o crime de corrupção eleitoral é um crime formal não admite a forma tentada Então, não admite tentativa Por quê? O resultado da conduta já é o mero exaurimento da conduta criminosa Então, o resultado sendo o resultado o mero exaurimento da conduta criminosa independentemente do resultado Porque se houvesse a necessidade do resultado nós estaríamos diante de um crime material Nesse caso aqui o resultado sendo o resultado mero exaurimento da conduta Então, no caso do crime de corrupção eleitoral por ser crime formal não admite ser tentativa Então, não admite tentativa Questão número 2 está incorreta Então, por conta de falar que admite tentativa no crime de corrupção Ok? Próxima questão número 3 Para a tipicidade da corrupção eleitoral E aqui nós estamos diante mais uma vez do crime de corrupção Eu quis tratar ele mais de uma vez porque é uma tendência cobrar esse crime nas provas É imprescindível É imprescindível que a conduta típica seja praticada por candidato devidamente registrado na justiça eleitoral E aí, pessoal? Porque quando a gente fala que é imprescindível que a conduta típica seja praticada por um candidato É como se eu estivesse falando que o crime de corrupção era um crime próprio que só uma parcela uma determinada pessoa específica poderia cometer esse crime Mas não Não há essa necessidade Quando a gente fala do crime de corrupção eleitoral É irrelevante É irrelevante o período em que se deu a conduta típica Pois a condição de candidato não é fundamental para a consumação do crime que pode ocorrer em qualquer tempo Isso eu estou lendo para vocês aqui uma determinação do próprio STF Para a configuração desse tipo penal basta que a vantagem oferecida esteja vinculada à obtenção de votos Então é irrelevante aqui se a conduta foi praticada como disse a questão através de um candidato devidamente registrado na justiça eleitoral Isso daqui é irrelevante devidamente registrado na justiça eleitoral Não É irrelevante Questão número 3 Marquem aí como incorreta Tá bom? Próxima questão agora se a gente não é irrelevante